A revolução da portabilidade energética chegou. Podemos carregar estações de energia solar portáteis e bancos de bateria à noite, sem placa solar e sem utilizar a concessionária. Vamos conhecer o Charge 1. Vejam, pessoal, esse é o incrível Charge 1, o revolucionário em portabilidade energética, aquele que vai garantir a recarga do seu banco de baterias, das suas estações de energia solar portáteis, mesmo quando não tiver sol. Durante a noite, em praias, no meio da estrada, durante sua viagem, é com ele que você vai ter a garantia de estar sempre 100% com reserva de energia para utilizar da melhor forma. Vamos conhecer esse incrível componente. Aqui chegou para a gente, aqui do canal, bem embalado. Primeira coisa que retiramos, o manual. Primeira proteção. Aqui, o próprio Charge 1, o supercarregador que não precisa de placa solar para garantir portabilidade energética onde você esteja andando aí, viajando com o seu veículo. Mais uma proteção. E mais outra caixa, dentro da caixa principal, onde a gente tem os acessórios que a gente vai precisar utilizar na montagem do Charge 1. Primeiro acessório, o conector que vai fazer a interface entre o Charge 1 e o seu banco de baterias ou suas estações de energia solar portáteis. Algumas chaves, parafusos e conectores. E o cabo de alimentação, onde a gente vai fazer a conexão do Charge 1 com o seu veículo. Lembrando que essa máquina, conforme você pode verificar agora, pode ser ligada em veículos com baterias de 12 e 24 volts. Então, vamos conhecer agora toda a funcionalidade do Super Charge 1. aquele que garante tudo carregado, baterias e estações de energia solar portáteis, sem a presença do sol. O Charge 1, pessoal, é um conversor DC-DC que vai fazer a recarga de todas as estações de energia solar portáteis da Blueti e a maioria de outras marcas também, pela sua alta compatibilidade. Sem contar a recarga de bancos de baterias de 12, 24 e até 48 volts, dentro de camper, motorhomes e sem a presença do sol. Ou seja, mesmo que tenha placa solar, mas esteja à noite, não tenha o sol para produzir energia, o Charge 1 vai fazer o carregamento dessas estações e dos bancos de baterias somente utilizando o alternador do veículo junto com a bateria automóvel em questão. Esse conversor DC-DC, ele funciona com tensões entre 13,8 a 27,6. Essas são as informações constantes aqui no próprio carregador. No manual, a gente extrai que ele funciona com bancos de baterias de 12 volts e tensão máxima de entrada até 32 volts. E na sua saída, a gente consegue ajustar entre 15 a 56 volts com saída de 10 amperes. Ou seja, até 560 watts hora de recarga e compatibilidade com os três principais bancos de baterias 12 volts, 24 volts e 48 volts. Tem que contar que a gente faz a conexão do Charge 1 com o aplicativo da BlueT através do Bluetooth e do seu smartphone. Já já vou te mostrar na prática como configurar facilmente utilizando o smartphone na palma da sua mão. Vamos agora conhecer mais desse super carregador. Vejam pessoal, o Charge 1, ele é bem leve, bem compacto. Aqui a gente tem as conexões de saída, onde a gente vai conectar esse adaptador aqui com plugs MC4 para a gente ligar direto nas estações. Essas estações têm entrada para placas solares que variam entre tensão mínima de 12 volts e máxima de 60. E esse carregador a gente consegue ajustar conforme cada modelo de estação. Inclusive, ele já tem um menu, um aplicativo, onde você pode fazer essa configuração manual ou escolher a estação que você deseja recarregar. E a conexão, a gente vai utilizar esse conector de saída do Charge 1 e conectar a essa entrada PV. No caso dessa EB70S, é um tipo de plug, mas a entrada é MC4. Então, a gente conecta aqui no plug MC4 e faz a conexão com o Charge 1. Já na C70P, a gente tem esse tipo de conector, trabalha com a tensão mais alta, até 58 volts. A gente faz a conexão do adaptador na estação e, mais uma vez, temos a saída MC4, onde a gente vai plugar o conector também MC4 e fazer a conexão aqui no Charge 1. Para isso, nós vamos utilizar uma chave que está acompanhando aqui o kit. Com essa chave, a gente vai folgar os parafusos de conexão de entrada e saída e já vamos conectar os cabos e fazer os primeiros testes no nosso Charge 1. Vejam aqui. Levantamos aqui a proteção e a gente encaixa a chave e apenas gira e já vai folgando aqui o parafuso. Depois de fazer a conexão do adaptador observando a polaridade, negativo na saída negativa e o positivo na saída positiva, feito a conexão, a gente vai apertar os parafusos para garantir uma conexão perfeita e segura e já está conectado o nosso plugue de saída MC4. Vamos agora apertar o positivo também. Depois que estiver bem firme ambos os conectores, agora vamos conectar o cabo de entrada, que é esse cabo aqui, mais rígido, capaz de suportar correntes de até 60 amperes. Vamos fazer a conexão através dos conectores de entrada, ou seja, input menos para o negativo, input mais para o positivo e já vamos fazer o nosso teste. Deixamos aqui o parafuso já folgado para fazer essa conexão e aí input positivo já conectado aqui, vamos só fazer o aperto do parafuso. E vamos agora fazer a conexão do input menos para o cabo negativo, também fazendo o aperto do parafuso de forma bem fácil e bem segura, para garantir aí conexão perfeita. Agora vamos fazer a conexão, a nossa bateria, que representa a bateria automotiva e vamos colocar uma fonte externa representando o alternador e verificar como de forma simples a gente vai extrair o máximo do nosso Charge 1. Vejam pessoal, fiz a ligação aqui do Charge 1 um sistema representativo como ele vai funcionar em qualquer veículo. Esse aparelho aqui, ele liga automaticamente ao ligar o carro e desliga de 3 a 6 segundos após desligar o motor. Na verdade ele vai fazer a leitura do banco de baterias e quando ele detectar uma tensão mais alta por causa do alternador do veículo que eleva a tensão no banco de baterias ou da bateria automotiva, ele vai reconhecer uma tensão mais alta e já vai liberar a tensão configurada à saída no conversor DCDC, aqui. E quando eu desligar o carro de 3 a 6 segundos, essa bateria ela vai descer a tensão para a tensão nominal ou um pouco abaixo e ele vai reconhecer que o alternador foi desligado. E com isso ele não vai provocar uma descarga da bateria veicular e vai trabalhar somente quando a bateria veicular estiver recebendo corrente do seu alternador. Então é um sistema automatizado, inteligente, para carregar suas estações e suas baterias utilizando a corrente do alternador quando o veículo estiver ligado com o alternador funcionando e não vai sobrecarregar de forma alguma a bateria do seu veículo. Conforme a ligação aqui na bancada, ligamos os cabos que estariam ligados à bateria veicular nessa fonte com 12.6 volts. E nos testes que a gente fez aqui, a gente notou que ele liga a partir de 12.8 volts. Vamos aqui tentar ajustar essa tensão, vamos sair dos 12.6 e vocês vão olhar que a partir de quando ele atingir essa tensão, ele vai ligar o DC-DC, vai liberar 27 volts, que é a tensão pré-configurada na saída desse charge 1. 12.7, vamos aguardar mais um pouquinho, 12.8. Com 12.8, após alguns segundos, ele vai reconhecer que tem uma tensão maior do que a nominal da bateria e já liberou tensão aqui na saída do charge 1, que foi reconhecida pelo nosso voltímetro, mostrando aqui 27.2 volts. Agora nós vamos fazer a conexão do charge 1 com o aplicativo WT e vamos configurar e verificar as opções. Liguei o aplicativo aqui no smartphone, coloquei no modo offline com o Bluetooth ligado, venho aqui, escolho o charge 1 com sua numeração específica para cada modelo e ele vai fazer a conexão com o super carregador charge 1 DC-DC. E aqui, pessoal, a gente já tem algumas configurações. A gente já vê a tensão de entrada, 12.7 volts, a tensão de saída está com carregamento ligado e a tensão de carregamento. Quando a gente clica nessa opção aqui, recebe a mensagem de que, para você mexer na tensão, na configuração de tensão do charge 1, o conector de saída dele deve estar desligado, porque você vai trabalhar com a tensão elevada e uma corrente, então, alimentação, para você fazer essa configuração, o sistema e as estações da bateria deve estar desligada. E aí, após você fazer isso, você vai fazer a conexão com o seu sistema. Então, eu vou informar aqui que segui os passos, fiz a desconexão ali do cabo de saída e vou para a próxima etapa. Nessa etapa aqui, eu vou conseguir modificar a tensão do carregador DC-DC. Eu posso selecionar o modelo da estação que eu vou carregar aqui, vejam, a C180P, a C200MAX, todas as estações da BlueT aqui no aplicativo. Ou, se eu não estiver trabalhando com uma estação da BlueT, eu posso vir aqui em personalizado, também vou aceitar aqui os termos e vou definir a tensão, essa tensão de saída entre 15 a 56 volts. Com 15 volts aqui, a tensão inicial, a gente já consegue enviar essa tensão para a entrada de algum controlador de carga para carregar bancos de baterias de lítio, ferro e fosfato. E com 56 volts, da mesma forma com bancos de baterias 48 volts ligadas através de outro controlador de carga. Então, a gente pode fazer essa configuração. Para exemplificar, eu vou aqui de forma manual elevar a tensão para 48 volts. Vou configurar aqui, na hora que eu for para a próxima etapa, que confirmar, vocês vão ver que a tensão vai subir aqui no voltímetro. Primeiro ele vai desligar e depois ele vai ligar já na nova tensão configurada, 48 volts. Se eu quiser modificar a tensão, eu retorno ao menu anterior, vou aqui personalizado novamente, aceitei, vou escolher uma nova tensão, a máxima é 56, vamos colocar aqui a máxima, 56, configurar, próximo, o aviso confirma. Ele vai desligar por alguns segundos e religar já na tensão configurada. Já configurado, já voltou a tensão ali, de 56 volts, ou posso voltar mais uma vez, vou para o modelo já da estação Blueti, como eu vou utilizar aqui um AC70P, vou tentar localizar essa estação aqui, AC70P, estação escolhida, vou dar próximo passo, e ele já ficou na tensão máxima, que é a tensão utilizada pela AC70P. Agora, vou tentar mudar para aquela estação EB70S, que trabalha com tensão máxima aqui, nas placas solares de 28 volts, vou aqui na selecionar o modelo, se eu não achar um modelo específico da minha estação, eu posso verificar qual outra estação também trabalha com 28 volts, a exemplo da EB3A, que já mostra aqui 28 volts, e vou dar próximo. Ela vai ajustar automaticamente ali, a tensão vai cair até chegar nos 28 volts. Então, você tendo a informação da tensão de entrada da placa solar, você escolhe o modelo da estação, ou faz de forma personalizada, ou escolhe uma estação similar, que tem entrada também de 28 volts. Feito isso, seu Charge 1 já está pronto para funcionar. Agora, vamos fazer na prática aqui, a recarga de uma estação, a partir da conexão com uma bateria. Agora, nosso Charge 1 está ligado diretamente a uma bateria, essa bateria está com uma tensão nominal de 13.8 volts, pois é uma bateria de lítio-ferro-fosfato, LivePL4. Se fosse uma bateria de chumbo ácido automotiva, ela estaria com tensão aí entre 12.6 a 12.4, e aí não ativaria o nosso Charge 1, que precisa aí de pelo menos 12.8 volts. Então, o Charge 1 só ligaria quando ligasse o veículo, e o alternador mandasse uma tensão maior para a bateria do que os 12.8 volts. Nesse caso, como é uma de lítio-ferro-fosfato, que a tensão é bem maior, eu não precisei ligar a fonte na bateria para funcionar como se fosse o alternador, elevando a tensão. Como ela já está com 13.8 volts, ela já ativa o nosso Charge 1, e já libera aqui tensão de 28.22, ou seja, 28 volts na saída. E vamos fazer essa conexão agora da saída NC4 do DC-DC para a estação, para a gente verificar o carregamento rápido. Vamos plugar agora na estação, o MC4 já conectado no adaptador da EB70S, vamos só ligar esse voltímetro novamente, e vamos plugar aqui na estação. Plugamos aqui na estação, ela já vai começar a carregar. Veja, que no aplicativo já mostra que o DC-DC está mandando aí 200 watts. praticamente a potência máxima de recarga dessa estação. Estamos aqui extraindo energia corrente da bateria, que representa a bateria do veículo em movimento, passa pelo conversor, eleva para o máximo de tensão da estação ou do banco de baterias a ser alimentado, e como mostra aqui no aplicativo, está fazendo a recarga, a potência máxima aceita pela estação. Agora vamos configurar o DC-DC Charging 1WT para atingir a tensão máxima da outra estação, no caso a C70P, que vai recarregar a 500 watts hora. Vamos elevar aqui a tensão do DC-DC para 56 volts, que é a tensão máxima do DC-DC, e vamos já fazer esse teste também. Já efetuada a nova configuração, alteramos a tensão do DC-DC para 56 volts, e agora vamos conectar a saída do DC-DC com o plug MC4 e seu adaptador na entrada PV da estação, que aceita até 58 volts por 10 amperes. Vamos fazer a conexão aqui e já ver o carregamento. Já efetuamos a conexão aqui e já vimos que a estação começa a carregar. Estamos enviando aí 173, 171, vamos subindo aí a tensão no carregador DC-DC. Estamos enviando aí 571 watts para a estação, fazendo o carregamento super rápido utilizando o Charge 1 conversor DC-DC WT. E dessa forma, o Charge 1 WT carrega praticamente seis vezes mais rápido do que a conexão que a gente ligava no cigarrete do veículo, que era bem limitado aí aos 12 volts por 10 amperes. Nesse caso está entrando 56 volts por 10 amperes. na estação marcando a potência máxima de recarga, 500 watts, e no aplicativo mostrando aí que ele está enviando mais de 500 watts para a estação. Da mesma forma, ela vai tanto recarregar as estações quanto o banco de baterias. Tumbo ácido ou lítio-ferro-fosfato. Bancos de 12, 24 ou até 48 volts sem necessitar de placa solar, só utilizando a bateria e o alternador do veículo. Sem contar que você pode fazer esse sistema de forma mista. Você pode alimentar as estações e a bateria com as placas solares em cima do seu motorhome camper juntamente com o conversor DC-DC para, quando não tiver energia das placas, ser alimentado pelo alternador do veículo. Ou seja, durante o dia você aproveita a energia solar e durante a noite, sem o sol, você carrega suas estações e seu banco de bateria apenas andando com o seu veículo com o Charge 1 conectado à bateria veicular e ao alternador do seu carro. Chegou! Chegou! Chegou, meu povo! Chegou o Charge 1 para resolver todos os seus problemas. Você que tem um camper, um motorhome, um veículo equipado com um sistema off-grid, uma estação de energia solar portátil da Blueti ou até alguma estação aí de outra marca, o Charge 1 vai carregar seu banco de bateria, sua estação, quando não tiver placa solar, quando não tiver sol, de noite, de madrugada, você rodando aí na pista e vai estar carregando essa estação. Durante o dia, é inverno, está aquela chuva pesada, o céu não está produzindo nada, não tem luminosidade nenhuma. Enquanto você dirige, o Charge 1 vai carregar de forma inteligente seu banco de baterias e suas estações de energia solar portátil. Parece que a Blueti pensou em resolver 100% dos problemas daqueles que pegam a estrada, que estão com sua casa na estrada, necessitando de ter energia sempre. Então, o Charge 1 chegou para resolver de uma forma bem simples, com ligações super fáceis, sem gambiarra, sem nada. Esse aqui, inclusive, já tem um cabo bom aqui do canal, o membro do canal, o Isaac de Olho, está terminando a montagem do seu motorhome, já colocou uma AC200P da Blueti lá e estava esperando essa solução para poder andar carregando sua estação quando não tiver sol, à noite ou em dia de chuva. Então, gostou de mais uma solução da Blueti aí para os amigos? Então, taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não deixe de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas e o informativo. Estamos no finalzinho da grande promoção do AliExpress. Tem cupom desconto, inclusive, olha, o Charge 1 também. Entre nos links aí promocionais, pegue os cupons desconto e faça suas compras. Nesse momento, megas promoções. E mais um aviso, essa estação aqui, a C2A da Blueti, já vou tirar daqui, já vou embalar. Olha a caixinha dela aqui. Já vou embalar para o seu próximo dono. A lista do sorteio dos membros do canal para essa estação fechou dia 15. Até o final desse mês, vou divulgar a relaçãozinha completa para a conferência e em seguida, acho que é 1º de maio, eu já coloco o outro sorteio disponível para escolher a centena. Olha a outra aqui. Essa vai sair e vai vir essa aqui. Levanta. A próxima já é a AC50S. Já é outra de peso aqui para os membros do canal. Então vai sair essa aqui, que a gente vai mandar agora para o vencedor desse sorteio de abril. e a próxima já vou lançar o sorteio dia 1º de maio. Lembrando que eu vou conferir a listinha de todos que foram lá posto do sorteio e vou observar as regras lá do sorteio. Já vi que muitos se tornaram membro, escolheram a centena, cancelaram a assinatura. Já vou excluir todos os que cancelaram a assinatura e só vai poder participar aqueles que até o fechamento, que foi dia 15 de abril, tem pelo menos três meses de membros. Está lá nas regras. A gente colocou isso porque tinha muita gente só se inscrevendo próximo ao sorteio para participar e já sair. Então, esses três meses é um requisito mínimo que a gente está colocando para os membros do canal participar do sorteio. Então, quem se inscreveu há três meses atrás já vai participar do próximo sorteio agora no mês de maio. Vamos só conferir mais um detalhe aqui sobre o Charge 1 da Blue Team que enviou para a gente fazer o teste aqui no canal. Alta compatibilidade, compatível com todas as extensões de energia solar da Blue Team e cerca de 95% das marcas disponíveis no mercado. Proteções inteligentes contra curto-circuito, polaridade réde, pressa, subtenção, superaquecimento garantindo a segurança da bateria do veículo. Ligamento automático, carregue e ligue automaticamente ao ligar o carro e desliga 3 a 6 segundos após desligar o motor evitando descarga excessiva da bateria. Controle via Bluetooth através do aplicativo. Conectou no aplicativo da Blue Team configura 100% aqui do Charge 1 e design robusto, durável, trabalha com temperaturas de menos 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Quem pode ser usado com os painéis fotovoltaicos para durante o dia ter a produção solar, alternador do veículo, é um multifuncional. Charge 1, link na descrição do vídeo.